Olá pessoal, estou hoje aqui para prestar informações à população sobre o andamento do combate à epidemia de coronavírus em nosso município. Estou aqui com o pai da dona Ana Cheia, que é a nossa secretária de saúde, do Fado, diretor da Vigilância Epidemiológica. E os dois estão coordenando esse trabalho aqui em nosso município. Infelizmente, nós tivemos na data de hoje a confirmação de três casos positivos para coronavírus em nosso município. Esse resultado só foi possível porque nós conseguimos a aquisição de testes rápidos que foram adquiridos pelo município, para que essa resposta fosse mais rápida à população, já que os exames oficiais que comprovaram esses resultados ainda não saíram e estão, infelizmente, muito atrasados. São três casos confirmados, os testes dão 98% de certeza nos seus resultados. Muitas pessoas vão ficar preocupadas, realmente, é motivo para preocupação nisso, mas não para pânico. Estamos tomando todas as medidas que caberia o município tomar para que essa epidemia não se alastre. Nós precisamos, mais do que nunca, da cooperação de todos. é uma luta que não é só minha, não são os profissionais que estão aqui comigo, é uma luta de toda a população. Portanto, mais uma vez, eu venho pedir para que colaborem, sigam todas as recomendações dos órgãos técnicos de saúde, que ninguém tem motivos para criar pânico, criar uma histeria na população. Mas temos motivos, sim, para se preocupar com vocês e querer que essa doença não leve muitos de nós a chorar com nossos entes queridos. Então, eu passo aqui a palavra para o Fábio, que vai dar uma orientação técnica sobre qual a situação real dos casos do nosso município. Obrigado, prefeito, Sérgio Palau. As informações atualizadas são 20 casos notificados no município de Garatá. 3 casos foram descartados por não atenderem as exigências do Ministério da Saúde. 10 estão aguardando o resultado do exame. 4 já tivemos resultado negativo e 3 casos confirmados. Desses 3 casos, 2 são do sexo feminino, 1 do sexo masculino e todos adultos jovens. Não tivemos nenhum caso em idoso. Tivemos um caso com hospitalização, um caso que evoluiu para um caso grave, um quadro grave. Graças a Deus, essa paciente, ela melhorou, teve alta, já está na casa. Todos já cumpriram o isolamento e já estão bem, com a graça de Deus. Mas todos adultos jovens. Não tivemos nenhum caso em idoso. Essa questão do adulto jovem, que eu pedi para fazer questão de frisar, para dizer o seguinte, ninguém está imune a essa doença. Nenhuma dos nossos casos que derra positivo, fazem parte do grupo de risco. Então, mais uma vez, muita atenção, muito cuidado. Vamos colaborar, que a situação é séria. Por favor, gente, fique em casa. É para o bem de todos. E principalmente dos idosos, que é a nossa maior preocupação. Fique em casa, gente. É um momento sério, mas se todo mundo se unir, com certeza, a gente vai sair dessa pandemia. A cada vez fortes. Eu agradeço hoje, quero agradecer, Falao, a todas as pessoas que estão se mobilizando e fazendo ações para a gente. Agradeço de coração. E mais uma vez, nós aqui, o prefeito, o Fábio, e todos os profissionais da saúde, nossos enfermeiros, médicos, pedem para vocês, por favor, fiquem em casa. Agradeço de coração.